Salve Maria, nós estamos acompanhando Neemias na sua viagem a Jerusalém. Os que não acompanharam, ainda não assistiram, tem dois programas anteriores que falam sobre este personagem, Neemias, que era ao mesmo tempo o copeiro real do rei Artaxerxes, na Pérsia, mas ele pede autorização e acaba se tornando o governador da Judéia, região onde fica Jerusalém, a cidade de seus pais. E ali está realizando uma grande reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, além de alguns aspectos internos. E nós estamos acompanhando essa história, vendo sempre um sentido espiritual. Uma vez que não há tantos milagres, não há tantos prodígios, nesse livro vamos sempre tirando um princípio que pode ajudar a nós católicos no século XXI, comparando as muralhas de Jerusalém como que as muralhas da alma humana. Nós paramos num momento em que vai estar próximo de terminar, de finalizar essa reconstrução. Mas ocorre um problema e Neemias, ao mesmo tempo que tem uma grande alma, uma alma generosa, ele tem que solucionar problemas concretos, como é natural. Todos aqueles que se dispuseram a reconstruir Jerusalém, mesmo aqueles que não moravam dentro de Jerusalém, o que era a maioria, inclusive, nessa época, eles empenharam seu trabalho, seu dinheiro, seus esforços, seus parentes, todos se reuniram para reconstruir Jerusalém. No entanto, alguns tiveram até que vender seus campos, hipotecar, enfim, propriedades, até para pagar dívidas, para comprar trigo e outros mantimentos, acabaram tendo seus filhos e filhas se tornados escravos para que pudessem pagar as dívidas. Com isso, vão queixar-se com Neemias. E Neemias, ele faz um grande discurso para todos aqueles que, enfim, tinham dívidas ou que recebiam as dívidas. E Neemias diz, nós temos que perdoar uns aos outros, porque todos estamos trabalhando por um mesmo ideal. Então, todos aqueles que receberam alguma coisa, que devolvam para os seus donos. E depois que Jerusalém estiver reconstruída, possam tocar normalmente suas vidas. E ele dá como exemplo a própria vida dele em Neemias. Ele, como governador, ele tinha direito, por um mandato real, todos os governadores, a 40 moedas de pratas diárias para os seus gastos pessoais, com pão, vinho e todos os banquetes que ele pudesse oferecer. Mas ele, como era governador da Judéia, nunca cobrou nada dos habitantes daquela região. Ao contrário, por sua conta própria, ele oferecia para 150 pessoas mais próximas dele e que ajudavam na reconstrução das muralhas, oferecia um banquete diário de um boi, seis ovelhas e muitas aves. E diz a Sagrada Escritura, de uma forma muito pitoresca, a cada dez dias, vinhos em quantidade para que eles pudessem saborear, para tornar um pouco mais leve este penoso trabalho de reconstrução. E com isso, todos acabaram perdoando seus irmãos e a reconstrução foi levada a cabo. E podemos pressupor, pelos relatos bíblicos, que em outubro do ano de 445, Jerusalém, com suas portas e suas muralhas, não como era anteriormente, como também aconteceu no templo, mas estava reconstruída. E não podemos cheirar, neste momento, um outro princípio espiritual. Neemias diz para seus irmãos perdoarem as dívidas dos outros. Podemos quase que ouvir o eco dessas palavras, ressoando no Novo Testamento, mas agora sublimadas e levadas à sua perfeição, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo compõe a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem devem a nós, a quem nos ofenderam. Então, nós vemos aqui algo que nós, católicos, devemos pôr em prática. Da mesma forma como o Nosso Senhor Jesus Cristo, remindo os nossos pecados, nos perdoou, nós também devemos perdoar aos católicos, devemos perdoar aos nossos irmãos pelas ofensas com que foram feitas contra nós diretamente. Claro que quando algo é feito contra Deus, deve ser tomada outras medidas, ou seja, deve ser levado à igreja, deve ser anunciado que isto é errado. Mas quando é algo que nos toca diretamente, a nós devemos perdoar sem nenhum rancor. E assim nós podemos ir tirando princípios deste livro, deste belo livro de Neemias, que aparentemente não traz grandes novidades, mas tem um sentido muito profundo por detrás de suas palavras e que foram expressas por ordem do próprio Espírito Santo. Mas vejamos, a muralha foi reconstruída, chegou o momento de inaugurá-la, mas Neemias não vê só a alegria daquele momento. Ele se preocupa com a vigilância. Uma vez que a alma de um cristão está em ordem, nós devemos ter vigilância. Neemias colocou porteiros, colocou normas para abrir e fecharem as portas. Por exemplo, as portas não deveriam ser abertas antes do sol quente, diz a Escritura. É uma expressão muito bonita. E deveriam ser fechadas antes que seus habitantes fossem se recolher. Por quê? Porque nós devemos tomar cuidado. O demônio, ele ronda esta cidade. Ele ronda a nossa alma, procurando o momento em que nós estejamos distraídos, em que nós não estejamos com todo fervor, para ali penetrar e fazer os seus estragos. Também os inimigos de Neemias vão tentar fazer, vão tentar investir contra essa muralha. Nós sabemos pelo relato das Sagradas Escrituras que Neemias recebeu várias ameaças daqueles três personagens já nomeados aqui, Sanabalat, Tobias e Gozem. Sanabalat, em concreto, enviava emissários a Neemias dizendo, olha, venha se reunir conosco em Samaria para que façamos uma reunião. Temos assuntos urgentes a tratar entre os governadores. Ele, na verdade, queria fazer uma emboscada. O demônio, muitas vezes, quer fazer com que nós saiamos dessa fortaleza espiritual, abandonemos as armas da fé para nos reunirmos com ele, porque ali será mais fácil de ele nos pegar, enfim, de fazer uma cilada contra nós. Ou seja, quando nós largamos as armas da fé, é aí que o demônio se aproveita. Mas Neemias dizia, não, eu não vou porque tenho esse grande empreendimento. Então mandaram, inclusive, uma carta para ele, uma carta ofensiva, dizendo que todos os outros governadores achavam que, na verdade, eles estavam fazendo essa reconstrução para que fizessem depois uma revolta contra o rei da Pérsia. E ele próprio, Neemias, estaria querendo se tornar rei de Jerusalém e, com isso, fazer afronta contra o rei da Pérsia. Resposta de Neemias, tudo isso são invenções de tua imaginação. Ou seja, ele não trava um diálogo contra esses inimigos, da mesma forma que nós, católicos, não devemos nem iniciar um diálogo com o demônio, porque o demônio é muito mais esperto do que nós. Ele sabe a forma como nos enganar e fazer com que pequemos. Lembremos da história de Adão e Eva. Basta isso para que nós nem sequer demos atenção ao demônio. Mas esses que estavam tentando atrapalhar a reconstrução do templo, eles vão ainda pagar profetas, sacerdotes, para que tentem desanimar Neemias e com que ele se esconda dentro do templo e dê mau exemplo, dê escândalos. E Neemias não dá ouvidos a essas tramas, a essas traições todas que eles tentam fazer contra ele, Neemias. Assim também, nós devemos tomar cuidado. Nós, católicos, em determinado momento, o demônio vai oferecer algo que é muito comum, talvez, no século XXI. É chamado respeito humano. Ele vai fazer com que nós tenhamos vergonha de tomar atitudes boas. Por exemplo, rezar um terço em honra da Santíssima Virgem, comungar nas santas missas, frequentar o sacramento da confissão e tudo isso e tantas outras práticas de piedade, como usar o escapulário, enfim, tantas novenas e quantas orações que nós, católicos, podemos fazer. Basta alguém chegar e dizer, nossa, você faz o sinal da cruz ainda? Você é católico para que a pessoa tenha respeito humano, tenha uma intimidação de ser católico? E devemos fazer como Neemias, não dar ouvidos aos seres humanos que fazem às vezes do tentador neste momento. E devemos estar com os olhos fixos em Deus, no Templo de Jerusalém, ou seja, devemos estar com os olhos fixos naquilo que Deus quer de nós e não naquilo que os outros dizem de nós ou pensam de nós, porque o que vale nesta vida é o que Deus quer e não o que os homens pensam. Neste caso, Neemias fazia sempre a vontade de Deus e a muralha foi reconstruída e foi fortificada. E fizeram uma solene promulgação da lei de Deus. E é o próprio Esdras, sacerdote e escriba, que vai fazer a leitura dessa lei. E após ler e todos os levitas interpretarem essa lei ao povo, que era uma grande multidão, o povo começa a chorar. Chora porque vê como ainda eles estão distantes da vontade de Deus, como eles pecaram, seus pais pecaram, seus antepassados pecaram. E por causa disso foram castigados. E Esdras e Neemias dizem neste momento, não choreis, mas alegrai-vos, pois hoje é um dia de grande alegria. Assim também, quando nós nos dermos conta de que em nossa alma existe algo que não agrade a Deus e nós começamos a melhorar, começamos a tomar medidas para progredir na fé, não devemos ficar tristes e nos deixar abater pelo desânimo. Ao contrário, devemos fortificar a alma com grande alegria, pois por mais que venham tribulações, provações, tentações, Deus está do nosso lado. Ainda quando não sintamos uma presença sensível de Deus, Ele está batalhando a nosso favor. E devemos estar alegres, como esteve alegre também após isso o povo de Jerusalém, que, como era o sétimo mês, fizeram uma grande festa, a festa dos tabernáculos. É uma forma pitoresca de comemorar, era uma festa que já remontava aos antigos tempos e em que eles faziam cabanas com folhas de árvores e ali comemoravam em nome de Deus, nosso Senhor. Assim também, façamos uma comemoração espiritual cada vez que nós queiramos progredir na fé e na virtude. Mas a história de Neemias ainda não acabou. Tem alguns detalhes muito importantes, dos quais nós podemos ainda tirar muitos princípios para nós católicos do dia de hoje. Acompanhem conosco no próximo programa. Salve Maria! Acompanhem conosco no próximo programa.